Esse aqui a gente lançou esse ano, Livros Amarelos. Nós gostamos. Lançamos esse ano, eu amei fazer esse livro, adorei. É incrível, eu realmente adoro fazer esse tipo de livro. Livros de arte, pintores, artistas ou músicos. Esse é um livro muito interessante, que são quatro pares de artistas plásticos, pintores importantes da arte moderna, contemporânea. A virada do século XIX até o final do século XX. Então é o Manet com Degas, o Matisse e o Picasso, o Pollock com o De Kooning e o Lucien Freud com o Francis Bacon. E eu já conheci um pouco dessas relações, conheço, são artistas que eu adoro, gosto muito. Mas essa, acho que foi uma das coisas mais bacanas que eu fiz aqui, esse capítulo do Lucien Freud com o Francis Bacon é um negócio sensacional. É sensacional. E eu levei esse livro para trabalhar nas férias. Eu imprimi e ficava tomando cerveja, fumando e lendo e trabalhando lá, mexendo e tal. Mas é uma maneira boa da gente se relacionar. Eu li como se fosse um livro que eu estivesse lendo a trabalho, mas por prazer também. É incrível. Um dos livros meus, antes de vir trabalhar na ZAAR, que eu achava genial, é esse livro aqui, que é um livro escrito de artistas. É um livro da década de... acho que dois mil anos, não vou lembrar. É um livro fundamental, um livro sobre isquitos de artistas ao longo, sei lá, do século XX, um pouquinho, talvez XXI, artistas internacionais e brasileiros, Lidia Clark, Arthur Barrio, Josset Boys, é muito bom. Recomendo, se tiver que recomendar, top 3 é esse aqui. O meu top 3 é grande, uns 6 ou 7. O meu top 3 é grande, uns 6 ou 7.